Eu gosto de tocar guitarra com vários estilos, produzi muitos discos e sempre me apropriei da guitarra de acordo com o sentimento que você está naquele momento. Eu acho que o paraense toca guitarra como o nordestino toca sanfona. É uma coisa muito natural, flui muito naturalmente. Eu era bancário, tinha sido músico antes, aí entrei para o Banco do Brasil e resolvi sair do banco para voltar a ser músico. Aí caiu num viés de produção, de trabalhar com a Lipe Martins, produzindo nos estúdios da Gravação, que foi um estúdio que eu acho que os maiores sucessos dos anos 80 do Pará surgiram de lá. Os grandes artistas Mauro Cota, Beto Barbosa, a Lampada estava começando a se formar. A Lampada foi um termo que os jadialistas usavam, Haroldo Caraciolo e o outro, Paulo Ronaldo, usavam no programa deles. E agora vamos tocar para vocês uma Lampada. O que era uma Lampada? Era uma música do Caribe, forte, um merende, uma rumba. E o Pinduca, muito atento, muito pop, o cara mais pop que eu conheço é o Pinduca, bicho, ele é sensacional. Fez uma música em 1982 e que colocou o nome de Lampada. Então ele batizou o gêmeo. Eu acho que a Lampada, ela saiu da mídia, mas não saiu dos salões. Você vai nessas baladas e quando toca uma Lampada, fica-se esperto. E agora está havendo uma volta que a gente acha legal isso. Em 2010 o Felipe me convidou para ajudar a fazer o disco dele, o primeiro disco dele, o Kit Pop Cult. E eu já tinha até meio que largado isso aqui. Aí eu vim para cá fazer com ele, eu estava já morando em Macapá. E fizemos o Kit Pop Cult, finalizado pelo André Bujan e tal. Então foi esse disco, eu acho ele emblemático, porque ele meio que sinaliza para uma tendência eletrônica que já havia, mas mantém algo original, digamos assim, daquilo que foi os anos 80. Então foi aí que a gente começou a dialogar, o Felipe e eu. A gente foi meio que desenvolvendo uma linguagem, sem ser esse o objetivo. A gente não pensava numa estética, vamos criar uma estética, vamos trabalhar uma estética. A gente pensava em trabalhar soluções para dois guitarristas tocarem juntos. Quando foi o dia, o Felipe me diga, pai, segunda-feira tem estúdio para eu te fazer o Compo Cordeiro. Nós tínhamos uma música pronta ou duas músicas, tinha uma ou tinha outra. Bom, mas como a gente foi para o estúdio, cara, foi uma coisa sensacional. Porque fluiu, aí uma semana a gente compôs o disco todo. A gente fazia um loop aqui no computador e a partir daquele loop a gente fazia a composição, criava o lance. Depois a gente levou para casa para criar os arranjos. Cara, depois de velho, eu entrei de virar astro. E estou fazendo o meu segundo disco, que eu já gravei quase mil de outros artistas. Mas esse segundo disco, ele tem o título no meio, Manuel Cordeiro, Guitar Hero Brasil. Não é ostentação. Quando eu digo Guitar Hero Brasil, eu estou me referindo a um respeito que eu tenho pelo cara que toca guitarra no Brasil. Esse Guitar Hero Brasil tem mais a ver com essa atitude de tocar guitarra, de estimular as pessoas a tocarem guitarra. A quem parou ou voltou a tocar, a quem quer começar. É um instrumento legal para desenvolver a tua criatividade. Eu quero lançar, se Deus quiser, agora em agosto, aqui em Belém, em setembro e em São Paulo. É um disco patrocinado pela Natura, com a Lei Celera do Estado do Pará. Foi produzido pelo Felipe e por mim. A gente batendo bola sempre nessa história do contemporâneo. Isso é muito legal porque fica uma soma legal, fica algo consistente. Havia uma vontade da gente tocar junto. Cara, os caras tocam rock com guitarras iradas e eu fico tocando com guitarra limpa. Mas a gente conversa muito legal. Rolou um diálogo maravilhoso que eu juro que as pessoas vão ouvir que vai ser muito legal. Isso é uma das coisas mais fortes, vigorosas que eu acho. Porque é tão difícil você fazer música instrumental, experimental, espaço para tocar. E o festival aqui em Belém, que tem essa proposta, cara, isso é objeto de aplausos. É uma outra visão do mercado de carne do Bolonha, né? Do Francisco e do Bolonha. Isso é muito legal. Isso é coisa do Pará. O Pará é muito criativo. O Pará é muito criativo.